De início, eu gostaria de manifestar meu apoio ao vereador Rafael Correria, que agora também é chamado de pressão, Rafael Correria Pressão, concernente ao asfalto na obra da Gamileira, que ele nos pediu apoio, e tenho certeza aqui que a bancada de oposição irá apoiar nesse sentido. Eu já trabalhei, Rafa, Correria em construção civil e também terraplenagem. No ano de 2001, 2002, eu trabalhei e tenho um pouco de conhecimento. Trabalhei, inclusive, com drenagem, manutenção de canaletas, de assentamento de manilha. Eu tenho um pouco de conhecimento, porque eu trabalhei com pessoas do DENIT, pessoas de alta qualidade, de respeito, de respaldo, de conhecimento vasto nessa área aí. E nós podemos, sim, ir lá. Eu não tenho informação alguma no assunto, mas podemos, sim, ir lá. Porque é inadmissível. Um asfalto foi feito ontem e hoje está tapando buraco. A obra está de R$ 3,5 milhões. São R$ 3,5 milhões. Então, eu acho que dá para fazer um serviço de qualidade. Estamos junto com você aí. Pode ter certeza, absoluta correria nessa demanda. Eu, vereador Didi, vereador Gustavo, estamos aí. Se quiser fiscalizar, a gente vai lá assim que terminar a sessão. E, concernente aos salários aí, que também estão dizendo que, às vezes, é mentira, que o povo está inventando que não está recebendo salário. O pessoal do Reda, que, inclusive, tem que receber dia 30, não recebeu até hoje. E eu provo. Os efetivos também não receberam. Então, o povo nos procura, o pessoal da bancada de oposição, porque abre o verbo aqui mesmo. Tem que falar e tem que ser pago. Entendeu? Você quer a parte, vereador? Primeiro... Rafael Correria me pediu a parte, tem sim. Obrigado, vereador Denílson. Denílson de Rita Lei. Grave esse nome. Denílson de Rita Lei. Esse é o ponto. O que delícia. A gente do Tavares diz ali, o que delícia. Denílson de Rita Lei. Deixa eu te falar, Denílson. Às vezes, eu fico triste por ver certos tipos de coisas onde o vereador não pode tocar no assunto de uma cobrança aprefeita. Eu faço parte, eu dou um apoio, mas, se continuar desse jeito, é pulo fora. É pulo fora porque, assim, você é vereador. Você não pode fazer uma cobrança, que já vem todo mundo com sete pedras na mão. A partir do momento que você diz que só é válido se tiver o contra-cheque, já está errado aí, pô. Você é contrata e não assina a carteira do rapaz? Já está errado aí. Ah, porque o calçamento está fazendo. Mas tem que fazer o calçamento mesmo, prefeito, e tem que terminar. Porque, se começar e não terminar, e perder a eleição, bate em cima do caminhão e leva as pedras tudo embora, que nem foi no Baldez. Você lembra que o calçamento do Baldez começou a calçar e depois pegaram as pedras tudo, o material tudo? Você lembra? Então, assim, eu estou errado em cobrar o direito do povo? Eu falo, não. Eu vou falar aqui, porque o pessoal está rebatendo, dizendo que o vereador está errado. Eu peço, agradeço a você, Denilson, a você e Didi. Talvez eu pegue até uma partecinha sua, Didi, se tocar em algo aí que eu tenha referência, porque ficou muita coisa. Mas o vereador Rafael Brito só fala o que é certo. Eu falei aqui do asfalto da Gama-Mereira porque eu faço com dor de guia e tem remendo. E fui cobrado por isso. Torço para que a pista fique boa. Eu acho que a indicação, o pessoal falou no site que é do vereador Jardilson. Não. Neguinho só quer ver a nós, esse benefício próprio. Acho que Jardilson deve estar se retrocendo todo lá e ver fazendo um dia e estar tapando no outro, porque eu sei que ele também quer um serviço de qualidade. Viu, Jardilson? Você está fazendo foto aqui? Venha logo que é para a gente botar pro cana aqui, porque eu sozinho não estou dando conta, não. Estou vindo em cima de mim. Ok, Rafael. Eu admiro hoje a sua posição e muitos aí fora também me param para fazer elogios a seu respeito. Estou falando sério e falo a verdade. É o que o povo aí fora está, estão falando. Eu gostaria também de me manifestar em relação ao lixo, que também é recorrente esse assunto aqui na nossa casa, na Casa do Povo. É visível a insatisfação dos moradores de Conceição de Jacuípe com esse serviço precário de coleta de lixo do nosso município. Você também falou, Rafael, sobre o povo, o pessoal aí dos cavalos, para recolher os cavalos da rua, que estão sem pagamento, que já me procuraram, já me procuraram por duas vezes e pediu que eu não falasse até então, mas agora já me pediu para falar que até hoje não pagou. Então, com os cavalos lá fora, o lixo que a gente coloca para ser descartado, para ser recolhido, os animais acabam com tudo, como você mesmo sabe, vereador Gustavo. E, infelizmente, a gente tem que suportar isso até o final desse mandato. Falaram também sobre a empresa que se perpetuou aqui no mandato, na gestão passada, mas foi uma empresa que prestava um serviço de qualidade, o M&M, prestava um serviço de qualidade. Eu acho que não teve nenhuma reclamação durante oito anos sobre a coleta de lixo do nosso município. Rafael me pediu a parte, Gustavo me pediu a parte, tem sim a parte, Gustavo. Muito obrigado, vereador, pela parte. Nesse sentido do discurso de V. Exª, eu busco aqui sempre a eloquência no meu discurso, busco sempre aqui buscar a objetividade, mostrar ao povo da nossa cidade como se trabalha um vereador. Eu aqui não preciso ouvir críticas dos vereadores da situação, porque eu sei que estão ali para fazer composição ao governo, mas eu acho, vereador, que se uma empresa vem para o nosso município e leva dinheiro do nosso município, eu acho que é a nossa obrigação aqui fiscalizar. Eu não vejo por que eu tenho que ficar aqui me expindo, na verdade, de situações como estas. A empresa GI que vem aqui para o nosso município levou dinheiro demais e continua trabalhando aí em todas as gestões da prefeita Tânia Oxida. Inclusive, a prefeita Tânia Oxida, por incrível que pareça, tem muita ligação com a empresa. Eu vou ficar aqui calado e deixando que isso aconteça? Quer dizer, eu tenho que ficar puxando o saco da prefeita? Eu tenho que, na verdade, aqui me igualar a todos os vereadores da situação, ficar calado e ver a obra do Guedes ali parada e ficar calado? V. Exª mora lá, meu amigo? Eu tenho que chamar você de vossa excelência porque o seu trabalho é mais eficiente do que muitos vereadores aqui nesta casa e que leva as informações, traz para cá, para casa e dissipa para o povo aí fora. É uma vergonha eu ter que me calar dentro desta tribuna, ficar caladinho, quietinho, com medo de vereador porque a prefeita faz o que quer e tem que ficar calado e abraçar e bater palma. Uma vergonha uma empresa dessa que vem para o nosso município, leva dinheiro, faz e acontece superfaturamento de valores aí e tem que ficar calado aqui dentro aqui. Ainda tem que ficar calado, bater palma e dizer ao prefeita, parabéns, leve mesmo o dinheiro da nossa cidade que você não acerta. Me poupe com isso. Muito obrigado, vereador, pela parte. Ok, Gustavo. É isso aí. Eu falei MM, mas eu não tenho absoluta certeza se era a empresa MM. Eu, daqui para o final do meu discurso, com certeza vou me lembrar. E está aí a insatisfação do povo de Conceição de Jacuípe. É também minha, que eu sofro com isso toda semana com o lixo de lá de casa, que eu coloco lá fora, o pessoal coloca lá fora. E estamos vivendo nessa situação. A empresa era a Servicom, tinha a Servicom que prestava esse serviço de alta qualidade. Todos vocês aqui participaram e viram o trabalho desse povo aí, da Servicom. Então, é isso aí. Sobre os calçamentos que estão sendo feitos aqui no município, eu gostaria de fazer uma comparação, porque, no ano de 2018, a 2019 também, a arrecadação do nosso município não chegou a 100 milhões de reais. Hoje, estamos vivendo com uma arrecadação que vai ultrapassar de 160 milhões. Em 2018, aqui, de vereador de Lido, acabou de confirmar que foi 70 milhões. Em 2019, acho que uns 86 milhões. Então, a arrecadação do nosso município dobrou. O que a prefeita Tânia Oxida fez com esse dinheiro? Porque o povo aí fora, às vezes, não sabe, mas o dinheiro do calçamento, o dinheiro que está sendo calçado nas ruas de Birimbau, é dinheiro emprestado. A prefeita Tânia Oxida tomou o empréstimo, concedido aqui pela maioria dos vereadores na Câmara, e está fazendo o calçamento. O que a prefeita Tânia Oxida pergunto a cada um de vocês que estão aqui? 11. O que é que ela fez com 156 milhões de reais? Eu creio que só a obra do mercado, a reforma do mercado, e me cite uma outra obra. Porque os calçamentos que estão sendo feitos são com dinheiro emprestado. Então, eu gostaria de finalizar aqui a minha fala, mais uma vez, prestando apoio ao nosso amigo Rafael Brito, concernente às fiscalizações que têm que ser feitas, e têm que ser feitas mesmo. Ao pessoal aí do Reda, que não receberam, fica aqui a minha cobrança, para que a prefeita Tânia Oxida tome providência e comecem a pagar, que é dia 30. A previsão era dia 30, o pessoal do Reda, para poder pagar. Meu muito obrigado a todos. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para o meu amigo Lula Cabeleneiro, que está me assistindo, meu amigo de verdade. A minha amiga Dega Puridade, a minha amiga Dacia, no loteamento Belo Horizonte, a Lia do Picado, a minha amiga Luciana do Picado, ainda tem um minuto e 26 segundos, fazer as minhas declarações finais aqui. A todos vocês aí do plenário, a meu amigo Pingo, mais uma vez, venha mais vezes, e o Pingo? A todos vocês que me assistem, nós continuamos aqui em posição de luta. Eu, vereador Didi, vereador Gustavo, Rafa Brito, que já está passando aqui, meu amigo Jodilso aí, que está nos assistindo. Um forte abraço, Pato, para você. Precisamos de você aqui. A todos vocês de Conceição de Jacuípe, um forte abraço e até a próxima.